Salve, salve rapaziada, mais um vídeo começando aqui, vou até mutar aqui né, já vou pedir o teu like, a tua inscrição e sim, teremos Delta Force Mobile em outubro né, a Tencent acabou revelando a data, a gente já sabia tá, eu acho que tanto eu quanto o ministro, entre outras pessoas aí que participam do Creator Hub da Tencent já sabia, e aí o que acontece né, o que a gente precisa abordar tá, tô falando num ponto e aí você decide se você quer entender o que eu tô falando, ou se você quer levar, ah porque o cara joga o Airzone Mobile e tal, não, eu tô te falando um ponto que acredito eu, Jadir, que é um ponto real tá, primeiro ponto, a gente vai falar lá sobre otimização tá, a otimização desse jogo é muito boa, muito boa, mas ela não é o que você imagina tá, eu jogando no meu ROG Phone 5S, eu não consegui manter os 60 FPS, jogando com tudo no baixo, vocês viram na live aquele dia tá, apesar que tinha as configurações do ROG, aí eu fiz as configurações, depois acabei testando e consegui manter aí pelo menos os 60, bate 70 FPS, mas é 70, 40 a 60, tipo sempre fica nessa oscilação tá, então pra você que tá esperando um jogo super otimizado, talvez vá com calma tá, eu escuto o que eu tô falando, vá com calma, talvez você possa se decepcionar, isso aí é normal tá, é normal a gente esperar algo de um jogo, esperar algo que aconteça e se decepcionar depois, porque não aconteceu, então, o que eu tô te passando aqui é uma visão que ninguém tá te passando, o jogo é sim otimizado, você vai conseguir jogar no teu celular, só que talvez aquele primor, tipo, lembra quando o COD-M tirou o 120 FPS que você ficou revoltado? Talvez seja isso, você vai se revoltar, talvez você espere do jogo algo mais, como é que eu vou dizer, algo mais tryhard, tipo, nossa mano, movimentação aqui pra lá e pra lá, e você não tenha isso tá, talvez você esteja, é, não que você esteja enganado, mas talvez você esteja esperando um pouco demais de um jogo que vai lançar agora e ele ainda vai continuar em desenvolvimento, assim como todos os jogos mobile tá, Delta Force vai ser um jogo de sucesso? Acredito eu que sim tá, é, a Tencent sempre sabe o que fazer com seus jogos mobile tá, inclusive o COD Mobile é um bom exemplo disso, com as roletas né, então, de sucesso financeiro, acredito que a Tencent vai ganhar muita grana com esse jogo tá, muita, muita grana com esse jogo mesmo, mas também acho que nem tudo é flores tá, eu acho que é um jogo que a premissa dele é da geração passada e quando a gente fala da geração passada, a gente fala da mesma geração do COD Mobile, Battlefield Mobile, entre vários jogos mobile que a gente viu então, essa premissa talvez né, a galera que jogou Warzone Mobile, jogou Blood Strike, não se agrade muito com essa premissa tá, a gente precisa ser honesto e franco ao ponto de dizer isso, outra coisa que eu preciso aqui me desculpar né, é sobre o modo extração né, o Havoc e o Warfare, que é esse que vocês estão vendo no vídeo, esse modo, por mais que ele seja um modo lento né, eu acho chato a parte de você ter que abrir um loot, esperar escanear, pra ver o que que tem, pra ver e tal, eu não gosto tá, é particular, mas o PVP desse modo, ele é fantástico tá, tipo assim, vai ser um bagulho da hora, é óbvio que eu não acredito que teremos competições sobre isso tá, não acredito, mas acho sim um modo foda e eu acho que o foco da Tencent vai ser mais esse modo no Mobile do que o outro modo tá, ah, mas o Arena Breakout tem esse modo, mas não tem nada a ver tá, não tem nada a ver, você imagina um pouco do loot do Arena Breakout né, a forma de lootear, de percorrer o mapa com os rushes do COD Mobile tá, é praticamente isso que a gente vai viver aqui no Delta Force tá, eu vou trazer vídeo de Delta Force assim que lançar óbvio, não tô jogando a beta, mas desisti de jogar a beta tá, é, não curto jogar com ping muito alto, eu tô pegando partidas com ping fake, porque fala que é 112, mas se atira no cara, pô, atirava de sniper no cara 300 vezes e não acertava, e eu não curti tá, não curti, não curti mesmo, sobre o outro modo né, que é o modo Battlefield tá, Battlefield da hora, eu acho que aquele outro modo vai ficar mais pra galera que quer jogar o foda-se tá, aquela galera que, porque cara, esse modo aqui se você morrer, no Havocard vai ser morrer, você perde o que você tem, tá ligado, então tipo, vai ser um modo muito, muito tryhard, tá ligado, tipo, muito tryhard, vai, os caras vão fazer casinha pra te pegar aqui, vai ser um inferno, mano, gostoso, é assim que a gente gosta, tá, acabei de socar o fume em 11 bonecos no Airzone de PC, o nego apareceu na live, nem que você tá jogando com, com lobby fácil, aí na hora que ele falou, nossa, lobby tá tryhard, meti 11 kill lá na, na ranqueada, tá, ranqueada pra ele chorar. Outro ponto também né, a gente tá reclamando agora da ranqueada do Airzone Mobile, e até agora a Tencent não falou nada sobre ranque de dentro do Delta Force, né, como que vai funcionar os ranques aqui, acredito eu que vai ter ranque no modo do Battlefield, tá, acho plausível demais, e acredito eu que ali vai ser uma ranque de cabulosa também, porque jogar ali já é cabuloso, mas no Havocard Fire, eu não sei como é que vai funcionar, não faço a mínima ideia mesmo, rapaziada, mas enfim né, falando pra vocês do jogo, o que eu espero do jogo? Espero que venha um jogo acessível, tá, eu acho que todo mundo espera isso, eu acho que a gente já tá em 2024, então é sempre válido salientar que se o jogo não for acessível, a probabilidade dele ter um flop enorme é gigantesca, tá, mas nem só de acessibilidade viverá o homem, né, a gente lembra aí que a gente teve Farlight, a gente teve o Free Fire, o Free Fire nunca vai flopar, tá, o Free Fire sempre vai ter nego jogando por mais que a Garena faça as cagadas dela, mas a gente teve o Farlight, a gente teve o Apex, que era muito mais acessível do que o Warzone Mobile, a gente tem o COD Mobile, o COD Mobile, querendo ou não, é um flop eterno, tá, é um flop eterno, eu sempre disse isso, não tem, é, tira, tem, tipo, não tem 5 criadores de conteúdo, é, que bateram 1 milhão no jogo, tá, pra quem cria conteúdo, como que funciona o flop, rapaziada? Um jogo, ele, em 2 anos, isso aí é um estudo gringo que tem, tá, eu já, eu fiz um curso e aí acabei aprendendo sobre isso, se você faz conteúdo de um jogo e esse jogo durante 2 anos, você não vê nenhum concorrente seu ou parceiro, né, na verdade todo mundo aqui pra mim tem que ser parceiro, mas infelizmente viramos concorrente, e nenhum bateu 1 milhão, tipo, você vê os caras que é mais pica, que mais tem visualização e não bateram 1 milhão, em 2 anos, infelizmente, é um jogo que pra criador de conteúdo é flopado, tá, por quê? Porque a gente acredita, né, tem aquela pra mim, não, não tem mais pandemia e tudo mais, mas você pega o Free Fire e antes da pandemia o Piozinho tinha 14 milhões de inscritos, então, tipo, porra, olha isso, mano, ele ganhou menos inscritos na pandemia do que antes, então, acredito eu que esse jogo, um novo Free Fire a gente nunca mais vai viver, tá, eu acho que o único que tem potencial pra ser um novo Free Fire, escuta bem o que eu tô falando, antes de você clipar e mandar pra hater, tá, o único jogo que tem um potencial pra ser um novo Free Fire é o Warzone Mobile, que vai chegar o mais próximo, é isso, mas infelizmente a Activision tá cagando e andando pra otimização do jogo até o momento, e aí você vai falar, nossa, mas o Delta Force vai lançar, né, e a Activision deve tá, pô, os caras tá cagando e andando também, né, tipo, o Phil Spencer já andou falando algumas coisas lá, aí eu vou até trazer um vídeo sobre isso, mas eles não tão nem ligando, tipo, eles tão falando, beleza, vai lançar, ótimo, legal, e tá tudo certo, mas em outubro mesmo que a gente vai poder ver isso, sabe, em outubro que a gente vai chegar e poder falar cara, é isso, é aquilo, é não sei o que, é não sei o que lá, porque até o momento, eu vou falar pra vocês, se esse jogo viesse com Battle Royale, eu acho que a gente teria aí o melhor Battle Royale de 2024 disparado, mesmo lançando em outubro, tá, mas não vai vir, a gente já tem, a Tencent já falou que Battle Royale não está nos planos, nem agora, nem futuramente, a não ser que seja muito a longo prazo, eles não estão pensando em Battle Royale, tá, principalmente porque eles têm o COD Mobile, eu acho que, como eu disse pra vocês, a Activision deve ter soltado alguma coisa pra eles, pra eles não colocar um Battle Royale nesse jogo, porque se colocasse, adeus, aí, COD Mobile vai de base, Warzone Mobile, enquanto não otimizar, ia de base também, eu mesmo só ia jogar Delta Force, mas com esse modo de jogo não me agrada, o modo é legal, tipo, não é ruim, tá, o modo é legal, mas a parte de lootear quebra muito pra mim, deixa eu voltar um pouquinho aqui, tá, a parte de lootear quebra muito pra mim, e isso acaba tirando um pouco da minha experiência, tá, mas só em outubro a gente vai ver, e o que eu tô falando pra vocês, não hypem muito, não criem muita expectativa pra depois decepcionar, a gente já passou por isso com Warzone Mobile, eu passei por isso, mano, com Warzone Mobile, Warzone Mobile, Firelight e o COD Mobile, tá, porque esses jogos aí eu passei essa mesma expectativa, a maior ainda não foi do Warzone Mobile, que no Warzone Mobile já tava mais calejado, porque já tinha vindo o Firelight e também já tinha vindo o COD Mobile, né, o COD Mobile foi o primeiro de todos que veio, depois veio o Firelight, então no Warzone Mobile já tava mais calejado, eu fiquei, ah, beleza, vou continuar criando conteúdo aqui, né, mas no COD Mobile realmente foi algo que pra mim foi muito, muito frustrante, tá, e hoje a gente vê com o COD Mobile as visualizações que se mantém a galera que é muito antiga, que fidelizou o público, a galera que fala merda, tipo, eu tenho um canal de cortes só pra isso, e aí tem a galera que fala nada com nada, né, que é a galera dos hackers e tudo mais, e aí você vê, tipo, a galera nova, vamos supor, você pega um dos haters lá que ama o COD Mobile, ele não vai crescer no jogo, tá, eu tô sendo bem sincero, acabou, mano, saturou, o público saturou, ele vai manter uma média de público ali que ele tem e já era, o máximo que vai acontecer é a cada ano aquilo ali aumentar 5, 10, 15% chorado, mas só com o COD Mobile ninguém mais cresce, tá, ninguém mais cresce, tô sendo bem realista pra vocês, então vocês podem tá vendo aí o que vocês vão fazer, mais uma vez lembrando, não levem isso pro coração, não tô falando isso aqui por causa do Warzone Mobile, tô sendo camarada em te avisar pra você não hypar muito, tá, talvez não seja o que você esteja esperando, ah, mas eu vi no vídeo, eu vi não sei aonde, sei o que, beleza, eu também vi várias coisas sobre Warzone Mobile, a gente viu o vídeo aí rodando no Snapdragon 870, 120 FPS, num tablet, lembra que eu trouxe aqui com o modo GSE ativado? Até hoje não chegou o GSE, então nem tudo é como a gente pensa, tá, às vezes as coisas, elas tendem a ser um pouco diferentes, eu vou ficando por aqui, rapaziada, que eu vou jogar bola, tô com pressa, eu ia gravar esse vídeo mais cedo, mas era isso que eu queria falar, acabei que ficou até melhor, porque eu acho que eu falei até mais rápido e até mais dinamicamente, então um grande beijo no seu coração, tá, que Deus continue te iluminando, até amanhã, tudo nós, nada deles, eu fui! Um bota um outro, tira um, 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 bota 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 um,